E aí galera, aqui é o Rafael Schaimer, pivô da Seleção Brasileira. Acho que toda atleta quer jogar umas Olimpíadas e ter essa oportunidade de estar no Brasil. Para o próprio Brasil mesmo, ter Olimpíadas em casa, acho que vai ser difícil ter outras Olimpíadas em casa. Se Deus quiser, tenha outra, mas acho que vai ser difícil. Acho que não tem palavras, um evento dessa grandeza, estar jogando no Brasil com grandes equipes, grandes jogadores, ter a oportunidade de jogar com grandes jogadores que eu sou fã, nos Estados Unidos mesmo. Acho que é isso, acho que é grandes atletas, reunir grandes atletas nesse período. Quando eu saí daqui em 2005, não era o NBB, mas hoje com vários patrocinadores, eventos, muitos times, times investindo, cresceu bastante. Quando isso me atraiu, também voltar aqui para o Brasil, sabendo dessa evolução do basquete brasileiro. Hoje é uma liga que todo mundo vê, todo mundo acompanha, com facilidade. Hoje temos duas televisões que transmitem jogos, facilita bastante e é nítido o crescimento da liga. Espero continuar assim. Eu acho que foi em 2011 que o Brasil fazia 16 anos de jogar na Olimpíadas. A gente foi lá com todas aquelas dúvidas de todo mundo. O Brasil não vai jogar na Olimpíadas. A gente foi lá, deu conta do recado, fizemos uma preparação forte com o Bay e conseguimos voltar para a Olimpíadas depois de 16 anos. Estava na Europa já, acho que não está sendo acompanhado lá o campeonato. Eu vim aqui no Brasil, tive essa oportunidade de jogar e consegui entrar com conta do recado. Eu acho que, a partir dali, o pessoal começou a me conhecer mais e foi aí que eu despontei na seleção. Tanto os jogadores jovens como os mais velhos, já vem jogando alguns por um certo tempo, que é o caso do Victor, do Augusto, meu, que são um dos mais jovens aí da seleção. Apesar que, eu acho que, bom, o Victor e o Augusto, o próprio Raulzinho já tem uma certa bagagem também. E eu também sigo nessa linha. Eu acho que a gente está bastante entrosado, a gente, apesar de que a gente se vê uma vez por ano praticamente, mas a gente já tem um certo entrosamento dos treinos, da amizade, de tudo. Isso vai ajudar bastante na seleção. O jogo é final, é final. Cada jogo é uma final, a gente sabe da dificuldade, a gente tem grandes equipes nessa chave. Temos o primeiro jogo, que é a Pedreira Total, que é a Lituane. E, pô, a gente está fazendo a preparação forte, como sempre, todo ano a gente faz a preparação forte. Eu vou bem sempre adequando os treinamentos aí para cada um, mas a galera está num pensamento só, que é medalha, medalha, medalha. A gente está trabalhando para isso e com certeza a equipe vai chegar bem. E aí, galera, aqui é o Rafael Hatschai, meu pivô da Seleção Brasileira. Conto com a torcida de vocês nas Olimpíadas. Joga junto o Brasil, hein? Valeu!